Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Lantão de Polícia A Polícia Civil em ação conjunta com a Polícia Militar prendeu um homem na manhã desta quinta-feira, dia 29, Acusado de ter praticado um assalto contra familiares nesta última quarta-feira, dia 28, na Olaria, em João Pinheiro O homem estaria na cidade fazendo uso de drogas na Rua do Cruzeiro e foi surpreendido pelos agentes da Polícia Civil e também de militares Foi empenhado várias viaturas que fizeram um cerco e conter o homem que tentou fugir da polícia e foi encaminhado a DP A CIDADE NO BRASIL